Oi, gente! Vim contar pra vocês o que eu achei após ter feito as quatro semanas do cronograma capilar. A principal diferença é na questão da oleosidade. Eu achei que meu cabelo deixou de ter aquela oleosidade frequente que ele costumava ter. Eu senti também na questão do desembarassar os fios. Ainda mais eu tendo o loiro, às vezes ele ficava pegando, era difícil de desembarassar, era difícil de manusear. E eu senti uma facilidade, uma praticidade muito grande, inclusive nos banhos. Tanto que em todos os vídeos eu comento o quanto era fácil de desembarassar os meus dedos escorrendo pelos fios. Então assim, isso eu vi uma diferença muito grande. Durante o dia, mesmo na correria do dia a dia, o meu cabelo não tava embarassando como geralmente ele embarassava. E as pontas? Eu confesso que como eu treino, as pontas dos meus cabelos às vezes ficavam um pouquinho secas. E eu vi uma diferença absurda, não tá aquelas pontas secas, sabe? Desidratada. Não, ele tá alinhadinho. Ah, eu amei, gente! Eu vou continuar fazendo o cronograma. Eu vi a necessidade de realmente você ter esse cuidado em casa. E eu te convido, venho você também, ter a sua experiência particular com o cronograma capilar. Eu tenho certeza que você vai ver a diferença dos seus fios após a finalização do processo. Aqui no nosso feed nós temos nos destaques separadinhos, as tabelas pra cada tipo de cabelo, indicando quais são os dias pra hidratação, nutrição e reconstrução. Segue passo a passo bonitinho, tenha a sua experiência particular. Eu tenho certeza que você vai ver resultados incríveis no seu cabelo. E depois deixa pra gente um feedback bem legal, porque a gente também quer saber como foi a sua experiência. Um grande beijo e até mais! Trouxe um take pra que vocês possam ver a diferença do primeiro dia quando nós iniciamos as gravações do cronograma capilar e como está o meu cabelo após a finalização das quatro semanas. Realmente, o cronograma capilar fez toda a diferença pra saúde dos meus cabelos. Tchau! Tchau! Obrigado.